Cerrado é de uma importância incrível. Obviamente que tem muita coisa a se descobrir aqui, mas eu acredito que a gente não tem tudo que existe no Cerrado. As águas estão sendo desregularizadas e aí todos os problemas que praticamente o leigo não compreende. E agora vamos ver como é que funciona realmente o inventário das florestas brasileiras. Esse inventário é feito no Brasil todo, independente do bioma. Parece que o tempo no relógio corre mais depressa a cada dia. Você também tem essa sensação? E muitas vezes a gente sequer tem tempo de observar coisas simples que estão à nossa volta. A natureza é um exemplo disso. No programa de hoje vamos falar de um assunto bem interessante. No dia 21 de março foi comemorado o Dia Mundial das Florestas. E o meio ambiente por inteiro faz nesta semana uma homenagem a uma das maiores riquezas do nosso planeta. Antes de mais nada, o que as pessoas acham que é uma floresta? Pode parecer uma pergunta simples, né? Nossa equipe foi às ruas para saber. A senhora saberia dizer o que é uma floresta? As características de uma floresta? Uma floresta é um monte de mato, não é não? Especificamente não, né? Mas assim, eu posso descrever mais ou menos o que é que seja. Que seja um conjunto de conteúdos que envolvem a natureza. É vida. Eu acho que é tudo. Todo um sistema, né? Plantas, animais e o solo. Esse pessoal aí não está errado não, viu? É tudo isso e mais um pouco. Esse engenheiro florestal explica melhor. A floresta é um dos elementos que compõem o sistema meio ambiente. É uma parte da vegetação, mas como floresta típica seria composta por indivíduos arbóreos. Porém, a gente pode melhor falar de vegetação. Porque a vegetação compõe as florestas, abrange as florestas e compõe toda a biodiversidade. Podemos dizer que o Brasil é uma grande floresta, dividida em seis biomas. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Ou seja, de norte a sul do país. Isso faz com que o Brasil lidere o ranking de maior área de florestas tropicais do planeta. E o segundo em extensão de florestas, perdendo apenas para a Rússia. Agora vamos aos números. O Brasil tem 516 milhões de hectares de florestas. Isso equivale a mais de 60% do território nacional, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. O Meio Ambiente por inteiro faz uma pergunta para você de casa. Qual é a importância das florestas para a sua vida? Já pensou nisso? Vamos começar pelo óbvio. Elas abrigam grande parte da biodiversidade do planeta, tanto da fauna quanto da flora. Especialistas explicam que as florestas concentram 75% da água doce do planeta. No nosso dia a dia, usamos muitas coisas que vêm das florestas. Produtos feitos com madeira, plantas medicinais e alimentos, por exemplo. É, temos uma riqueza em nossas mãos. Mas talvez não por muito tempo. Cenas como estas não são novidades para ninguém. Combater o desmatamento é um desafio a ser superado. O desmatamento no país tem três fatores principais. O aumento de áreas da agropecuária, a indústria madeireira e a especulação imobiliária. Quando as áreas preservadas são invadidas ou desmatadas, os prejuízos são grandes. Vamos citar alguns. Perda da biodiversidade, redução da umidade relativa do ar, aumento do efeito estufa, desertificação e comprometimento da qualidade da água. Fala aí, não é melhor preservar? Deixar as florestas no conto delas? Elas são fundamentais, inclusive, para fazer a limpeza atmosférica dentro de um contexto climático, do excesso de CO2. O solo está sendo perdido, as chuvas estão sendo mudadas, as águas estão sendo desregularizadas. E aí todos os problemas que praticamente o leigo não compreende. A lei brasileira, a gente vem evoluindo muito, as nossas instituições têm sentido cada vez mais sólidas no sentido de proteger as nossas florestas, de criar áreas protegidas, criar unidades de conservações. Nossa legislação avançou bastante consideravelmente nos últimos anos, com a evolução do Código Florestal, a evolução dos órgãos de proteção ao meio ambiente, os órgãos de licenciamento de meio ambiente. A gente tem a evolução do IBAMA, a evolução do Instituto Chico Mendes, a criação do Chico Mendes para cuidar dessas áreas protegidas. Se tem gente que desmata, tem gente que faz de tudo para preservar. Imagina só você morar em uma casa e ter uma floresta no seu quintal. Que sorte a sua, hein, Andréia? Quando a corda dá de cara com essa imensidão de verde. É uma proximidade muito grande com a natureza. Isso é legal. Também é a oportunidade que a gente tem, assim, aqui eu também faço experiências, começar a plantar algumas coisas de horta, né, de consumo. Então, poder cozinhar tirando o temperinho do fundo do quintal, isso é muito bom também, né. E essa mata, assim, uma grota, uma mata ciliar, a gente poder estar participando, estar dando uma pequena participação na questão da preservação, né, isso também é uma satisfação muito grande. É como se você estivesse de férias, né, o tempo inteiro. Então, você acorda, a gente procurou, inclusive, fazer a casa, a área de lazer da casa, tudo voltado para a mata. Então, é uma casa que não é tão voltada para a frente da rua, ela é voltada para o fundo, justamente para a gente poder aproveitar, né, desfrutar, assim, do prazer dessa proximidade, né, desse visual do verde, né, então isso é muito bom. Claudemir é morador do mesmo condomínio no Distrito Federal. Ele observa a floresta e parece hipnotizado com a cena. Como que é conviver com uma floresta bem pertinho de você? Olha, esse contato aqui para a gente com a natureza é tudo que a gente precisava aqui nessa região, entendeu? E isso aqui para caminhar, a gente tem essa floresta, que você faz a caminhada olhando para essa floresta. É, como eu te falei, é a proteção da renascente, que nós temos nascente nessas florestas, entendeu? Então, nós precisamos proteger essas nascentes. Um paraíso sustentável bem perto da cidade, daqui a pouco. Todo esse verde aqui, entre essas três cidades, significa um aviso, né, que dá para ser sustentável. Por onde você olha, natureza, paz, mata fechada, aberta, horta, um equilíbrio em plena cidade. Consegue imaginar? Isso mesmo, bem perto do barulho dos carros, da poluição e do corre-corre de uma cidade, encontramos um sítio repleto de riquezas da natureza. Flores, solo rico em nutrientes, folhas largas, árvores altas, tem até açaí do cerrado. O sítio conta com 14 hectares e fica entre três centros urbanos do Distrito Federal, Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. Mais de um milhão de moradores. Aqui é um verdadeiro pulmão destas cidades. Agora você consegue imaginar os benefícios que um lugar como esse traz para a qualidade de vida de quem mora por aqui? Todo esse verde aqui, entre essas três cidades, significa um aviso, né, que dá para ser sustentável, que não precisa desmatar, que dá para ser economicamente viável, socialmente correto e ambientalmente sustentável mesmo, né, que a gente pode trabalhar tudo de uma forma conjunta. Quem toma conta de tudo isso é o Marcelino. Ele nos mostrou cada pedacinho do local. Vive dos produtos sustentáveis. Uma vida simples, mas com uma qualidade de dar inveja. Largou a engenharia civil das grandes obras e trouxe os conceitos para as construções que beneficiam o meio ambiente. Uma mudança e tanto. Não se arrepende. O trabalho que a gente faz com a agrofloresta, ele tem uma importância tão grande, porque quando você planta árvores, você planta floresta, no nosso caso, a agrofloresta, a gente, além de estar preservando o solo, cuidando do solo, você está plantando água. De acordo com o meu professor Ernst, a água se planta. Se plantando água, a gente vai cuidar da água. A gente cuida do solo com a floresta, porque essa água que cai da chuva, ela vai para a floresta, ela chega no solo da floresta, ela é chupada por esse solo, como uma esponja. Então tem valores interessantes como o trabalho com a água, o trabalho com o ar, o trabalho com a terra e o trabalho com o ser humano em si, né? O trabalho das pessoas que vivem aqui, que moram, que produzem alimentos. E gosta de contar para crianças, adultos, como o meio ambiente sustentável muda o estilo de vida, para melhor. Escolas, vem visitar, porque a gente tem um trabalho pedagógico. Então as crianças das escolas, tanto públicas como privadas, elas vêm visitar o sítio. Então é uma forma. Então alunos da UNB, alunos de outras universidades também, vêm visitar o sítio. E o Marcelino tem razão. O clima, a temperatura, o solo. Tudo diferente de uma selva de pedras. De acordo com a Organização das Nações Unidas, as florestas ocupam 30% dos territórios dos 233 países pesquisados. 4 bilhões de hectares. O sítio é responsável por um pedaço desta estatística. No sítio, no trabalho com sistemas agroflorestais, o intuito é esse. É você ter a diversidade de volta. E aí a gente também tem um trabalho importante na recuperação das áreas degradadas. Aqui a gente tem isso. Uma área extrema que foi degradada para a construção de uma ponte. E que a gente recuperou com sistemas agroflorestais que não deixam de ser florestas. Só que florestas mais utilizáveis. Onde a gente mistura tanto as essências florestais como as essências agronômicas. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Até aqui você conheceu personagens que têm uma relação bem próxima com as florestas. O meio ambiente por inteiro foi conhecer o Laboratório de Produtos Florestais em Brasília. Que existe há mais de 40 anos. É um laboratório como qualquer outro. Só que aqui, amigo, a pesquisa é feita com madeiras de todo o país. Nós trabalhamos em conjunto com a pesquisa acadêmica. Oferecemos estágios para universidades. Desenvolvemos protocolos conjuntos. Publicamos trabalhos técnicos, científicos e estudos. Sobre essa questão de produtos florestais em geral. Para nós é muito importante isso porque a gente começa a promover o uso de algumas espécies que são pouco conhecidas no mercado. E isso diminui a pressão sobre espécies que são muito demandadas. Que já estão num processo grave de extinção ou de ameaça avançada de extinção. Não tem muito mistério não. Depois que as madeiras são coletadas, a primeira coisa é fazer o corte. Agora elas são lixadas, antes de serem analisadas pelos especialistas. Aqui no laboratório existem mais de 2 mil tipos de madeira. É muita coisa, né? E por isso precisa ser tudo muito bem organizado. Depois que elas passam por todos os processos que você de casa acabou de ver, é a hora de fazer a identificação. E isso é possível por meio desse aparelho aqui, ó. Microscópio. Alexandre, explica para a gente o que é exatamente esse processo. O que você consegue verificar a partir de agora? Ok. A gente utiliza então esse equipamento para poder jogar uma imagem ampliada da madeira, da anatomia da madeira. E a partir dessa imagem a gente consegue identificar a qual espécie pertence essa madeira. Então aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem uma madeira conhecida como pau roxo, do gênero peutogine. E a minquartia, que é conhecida como a cariquara. São duas madeiras bem distintas, mas que a princípio a gente não consegue ver muito bem as diferenças. Mas quando a gente coloca aqui, a gente tem imagens que são geradas, que são praticamente uma impressão digital dessas madeiras. Na madeira a gente tem três tipos de células diferentes. Então, esses buracos que a gente observa na imagem são os vasos condutores de seiva. Essa parte mais clara é o parênquima. Esses traços verticais são os raios. E essa matriz no fundo são as fibras. Então a configuração disso é que nos dá aquela impressão digital e consequentemente a identificação. Bom, aqui a gente encontra uma grande variedade de produtos feitos com madeira. E como a gente pode observar, todos são etiquetados com nome científico e popular. Esse aqui, por exemplo, olha só, é o coração de negro. A gente tem também o pau roxo. O que chama muita atenção é esse aqui, olha só. Três instrumentos musicais. O contrabaixo, o violão elétrico e a guitarra. É o seguinte, a procura por esses três instrumentos é grande, principalmente quando eles são feitos com duas madeiras. O pau-brasil, que a gente tem aqui também, ou então o jacarandá. O problema é que são madeiras de lei. E essas madeiras correm risco de serem extintas. E por isso o trabalho que é feito aqui é de pesquisa. Encontrar madeiras que não sejam essas para substituir esses instrumentos musicais. Vamos conversar com a Juliana aqui. E basicamente o trabalho é esse, a importância realmente de encontrar madeiras que têm grande potencial também e não usar o pau-brasil jacarandá. Isso, a diversidade de madeiras é muito grande e com diversas propriedades e muitas são desconhecidas ainda. Então, igual a gente já descobriu o pau-brasil e o jacarandá da Bahia, existem outras que também têm propriedades acústicas que vão produzir instrumentos de qualidade. Então, a ideia é conhecer essas madeiras. E aí, hoje em dia, não pode ser usadas essas madeiras para esse fim, né? Não, nem para esse, nem para nenhum. As duas estão proibidas de uso, de corte e uso. Saiba como funciona o Inventário Nacional de Florestas no próximo bloco. São informações que vão qualificar essa planta quanto à sanidade e as outras informações interessantes para o inventário florestal. Já falamos bastante em árvores nesse programa e agora vamos mostrar como o Serviço Florestal Brasileiro faz para manter nosso verde registrado por bioma, como o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa, Mata Atlântica e Amazônia. Milhares de espécies são catalogadas e muitas ainda não foram batizadas. Até o momento, sete estados já identificaram suas florestas num gigantesco inventário. O trabalho cobrirá todo o território nacional. Hoje é um dia especial, é dia de chuva no Cerrado do Distrito Federal. São 14 mil hectares até perder de vista na linha do horizonte. O Diretor de Informações do Serviço Florestal Brasileiro aguarda a chuva passar para a equipe iniciar o trabalho dentro do Jardim Botânico. O Inventário Florestal Nacional serve para prover informações estratégicas para o país fazer a gestão dos seus recursos florestais. Então, é um inventário que cobre todo o país numa única metodologia e os resultados podem ser utilizados para fins diversos. Por exemplo, a gente vai ter ideia do estoque e distribuição de biomassa, carbono e madeira sobre todo o país. A contagem das espécies das florestas brasileiras auxilia na medição do carbono que é tirado da atmosfera com o crescimento das árvores. O Inventário Nacional vai contribuir porque ele vai dar informações auxiliares, árvore a árvore, medida em campo, para melhorar essas estimativas. Então, é como se fosse um subir de degrau na informação sobre o estoque de carbono no país, a partir dos dados do inventário, complementando já iniciativas que tem de censuramento remoto. O diretor do Jardim Botânico fala da importância do cerrado no território nacional. Olha, o cerrado é um bioma muito diverso. Tem uma grande diversidade biológica que a gente, às vezes, no referencial da gente, fica muito Mata Atlântica e Mata Amazônica. Mas o cerrado é de uma importância incrível. Obviamente que tem muita coisa a se descobrir aqui, mas eu acredito que a gente não tem tudo que existe no cerrado. Imagine que o cerrado está no centro do Brasil e ele interliga todos os outros biomas. Amazônia, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal no centro. E agora vamos ver como é que funciona realmente o inventário das florestas brasileiras. A equipe está exatamente aqui, dentro do Jardim Botânico do Distrito Federal. O inventário é preciso. O equipamento mais importante da equipe está sendo usado por Camila. As informações gerais são fornecidas por satélite e essa equipe começa a fazer a checagem das coordenadas. É a partir desse momento que as espécies começam a ser identificadas e medidas. Esse aparelho aqui é uma simples bússola, mas ela é fundamental para esse trabalho de inventário de florestas no Brasil. Camila, como é que funciona? Quando a gente chega no ponto central do congloberado, a nossa primeira atividade é colocar a cruzeta nesse ponto e colocar a bússola justamente para marcar os pontos cardeais de marcação do conglomerado. Para o balizamento do conglomerado e das unidades amostrais que serão mensuradas no inventário. Vamos acompanhar aqui o trabalho da Camila. Essa é a primeira de várias balizas que são colocadas pelos técnicos do Serviço Florestal Brasileiro. O próximo passo é medir a extensão de um dos lados da pesquisada, que eles chamam de conglomerado. Dentro desses limites, medido todas as árvores, também feito uma análise do material herbáceo, das plantas herbáceas e no centro do conglomerado, que é onde a gente se encontra agora, também será coletado as amostras de solo. Gilson coordena uma equipe local, mas sabe que a missão se estende por todo o território brasileiro. Esse inventário é feito no Brasil todo, independente do bioma. É um sistema que a gente chama de sistema amostral sistemático. Ou seja, a cada 20 quilômetros a gente instala uma unidade amostral dessas, que na verdade são quatro áreas de 100 metros quadrados, em formato de cruz de malta, onde então são coletadas todas as informações dessa floresta. Colocada a baliza a 180 graus norte, os técnicos começam a medição das árvores. A altura é medida com uma trena digital. Eu acabei de cheirar a medida do DAP, que é o diâmetro da altura do peito, que é a altura de 1,30 metros dessa planta. A gente encontrou a medida de 10,2, né? Que aí é uma planta que entra num limite de inclusão, porque a gente tem limites de plantas com um tamanho de diâmetro específico nos biomas. São informações que vão qualificar essa planta quanto à sanidade e as outras informações interessantes para o inventário florestal. Você pensa que o trabalho terminou? Calma! Ainda falta a identificação do tipo de gramínea que existe no ambiente dessas árvores. Eles montam um retângulo rente ao solo e medem a vegetação menor, as herbáceas. A identificação será feita em laboratório. Aqui não escapa nada no bioma, né? Absolutamente nada. Já que é um trabalho que existe uma logística muito pesada, muito grande, concluiu-se que o ideal é que se pudesse coletar todas as informações nesse ponto para realmente valer a pena a viagem e todo o trabalho que a gente tem. Bem, já medimos o tronco, a altura das árvores, as herbáceas menores. E agora, o que está faltando no inventário de cerrado? Falta cortar as folhas para identificação e estocagem. A gente vai colocar uma marcação aqui nessa planta e vai fazer o que a gente chama de herborização, né? A gente vai secar essa planta e vai mandar para os herbáceas para identificar. Vai ficar guardadinho lá como se fosse uma amostragem para sempre. Depois eles montam, né, que chama uma cicata e fica registrado lá como se fosse um museu, assim, registrando aquela espécie que foi encontrada aqui em campo. Um acervo para a eternidade. Exatamente. O levantamento de cinco etapas ainda recolhe o solo e material orgânico para análise química. Até a graminha é medida com uma régua escolar. E depois de tudo isso, só falta bater a estaca. Estaca? Sim, a estaca do tempo. E nesse ponto central nós então colocamos esse marco, né, aqui com um pouco de serragem, algumas folhas para cobrir, para não ficar muito visível, a mais ou menos cinco centímetros do solo. e a princípio ele deverá permanecer aqui até o nosso retorno programado para daqui a cinco anos, onde a gente então encontrará exatamente o mesmo local com o detector de metal. Ok? Maravilha. Então, até daqui a cinco anos. Estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Você viu, né, o trabalho que dá o inventário de um dos seis biomas brasileiros, o Cerrado. Agora imagine esse trabalho feito em todo o Brasil. Enorme, não? Mas vale a pena. A vida no planeta agradece. E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este programa ou outros, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se você quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana.